Compreender a base do ódio de Adolf Hitler pelos judeus é uma tarefa complexa, mas podemos identificar vários fatores que contribuíram para essa aversão profunda. O Holocausto, um dos episódios mais sombrios da história, teve as suas raízes em uma combinação de experiências pessoais, ideologia distorcida e a busca por bodes expiatórios. As experiências pessoais de Hitler desempenharam um papel significativo em seu ódio. Quando jovem, ele falhou como artista em Viena, associando seus fracassos aos judeus, a quem via como influentes demais na arte e na economia. Além disso, ele nutria ressentimento por uma organização judaica que ele percebia como uma força secreta e poderosa. Hitler também se inspirou em ideologias obsessivas, como a eugenia racial e uma interpretação distorcida da teoria de Nietzsche. Ele desenvolveu uma visão de mundo que enfatizava a pureza racial ariana e a competição implacável, considerando os judeus como uma ameaça racial à nação alemã. Para consolidar a sua narrativa, Hitler usou os judeus como bodes expiatórios, erroneamente culpando-os por problemas como a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e as consequentes dificuldades econômicas. Ao fazer isso, ele desviou a atenção do público alemão das questões reais, direcionando elas para a comunidade judaica. Hoje vamos pontuar várias questões que explicam o ódio de Hitler. E se vocês quiserem ter acesso aos vídeos com antecedência, opinar nos temas dos vídeos do canal e outros benefícios exclusivos, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Dito isso, vamos lá. O ódio profundo de Adolf Hitler pelos judeus teve as suas raízes em diversas influências ao longo da vida, desempenhando um papel essencial na formação das suas opiniões antissemitas e, em última instância, na execução do Holocausto, que foi um dos capítulos mais sombrios da história. Um dos principais fatores que contribuíram para o antissemitismo de Hitler foi o clima predominante de antissemitismo na Europa, no final do século XIX e no início do século XX. Nessa época, era comum atribuir aos judeus a culpa pelos problemas sociais e econômicos, uma mentalidade que Hitler absorveu e que se alinhava com suas próprias queixas pessoais. A cidade de Viena desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de visão de mundo de Hitler. Durante a sua estadia lá, ele foi exposto a uma população judaica substancial e a debates políticos frequentes. Nesse ambiente, ele encontrou figuras políticas, como Karl Luger, o prefeito de Viena e George Hitler, que era um nacionalista austríaco que promoviam ideias antissemitas. As experiências de Hitler durante a Primeira Guerra Mundial também contribuíram para o seu ódio aos judeus. Como soldado alemão, ele testemunhou a derrota devastadora da Alemanha e absorveu a crença amplamente difundida do, entre aspas, punhal nas costas, que atribuía aos judeus e comunistas a responsabilidade pela derrota do país. Essa crença alimentou mais ainda o antissemitismo de Hitler. Além disso, eventos da sua infância desempenharam um papel na formação das suas opiniões antissemitas. A morte do seu irmão mais novo, Edmund, afetou profundamente Hitler, e ele culpou o médico judeu de Edmund, tornando ele um alvo do seu ressentimento. Além disso, as dificuldades financeiras enfrentadas por sua família o fizeram se ressentir daqueles que pareciam mais bem-sucedidos, incluindo muitos comerciantes e lojistas judeus. A influência da literatura antissemita também foi significativa, com os protocolos dos sábios de Sião sendo um exemplo destacado. Esse texto específico fabricado descrevia um suposto plano judaico para a dominação global e exerceu forte influência sobre Hitler, fortalecendo ainda mais as suas crenças preconceituosas. A Primeira Guerra Mundial desempenhou um papel crucial na formação da mentalidade de Hitler e no desenvolvimento do seu ódio aos judeus. Para uma compreensão mais profunda desse processo, é essencial analisar os eventos e influências que marcaram essa época. Hitler serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial e testemunhou as brutalidades e as consequências devastadoras do conflito. Essa experiência deixou ele amagurado e em busca de um bode expiatório para a derrota alemã. Muitos alemães, incluindo Hitler, acreditavam que traições internas haviam levado à derrota, e esse sentimento alimentou as suas futuras visões antissemitas. Um evento crucial que se destacou foi a assinatura do Tratado de Versalhes em 19. Esse tratado impôs pesadas reparações financeiras e perdas territoriais à Alemanha, deixando ela em dificuldades econômicas e com profundos sentimentos de humilhação. Hitler e outros nacionalistas consideraram isso uma punição injusta e passaram a culpar os judeus, afirmando que líderes políticos e empresariais judeus eram os responsáveis pelo sofrimento alemão. Nessa época, os judeus eram percebidos como tendo influência significativa nas finanças, na mídia e na política, o que os tornou um bode expiatório conveniente para os problemas da Alemanha. Além disso, várias teorias da conspiração circulavam na época, alimentando ainda mais o ódio contra os judeus. O, entre aspas, mito da facada nas costas culpava judeus e comunistas pela traição do Império Alemão, levando à sua derrota na guerra. A ideia do bolchevismo judaico conectava os judeus à Revolução Russa e aos movimentos comunistas, que eram vistos como uma ameaça à estabilidade de identidade nacional da Alemanha. Um fator central que desempenhou um papel significativo na origem do ódio de Adolf Hitler em relação aos judeus foi o impacto do Tratado de Versalhes, que foi um acordo assinado em 1919 que marcou o término da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado impôs duras sanções à Alemanha, incluindo a perda de território, uma redução substancial das forças militares e a obrigação de efetuar pagamentos de reparações aos países aliados. Hitler viu essas imposições como uma grave humilhação para o povo alemão, acreditando que os termos do tratado eram excessivamente severos e deixavam a Alemanha empobrecida e enfraquecida. Esse sentimento de injustiça permeou as suas ideias e motivações posteriores. Atribuir a culpa aos judeus não era uma postura incomum na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Muitos cidadãos alemães consideravam os judeus como os principais responsáveis pelos problemas enfrentados pelo país. Hitler adotou e amplificou essas ideias, eventualmente construindo sobre elas a base das suas políticas antissemitas extremas. É importante observar que o Tratado de Versalhes não mencionava explicitamente os judeus como responsáveis por essas disposições. No entanto, seu impacto na Alemanha inadvertidamente alimentou os sentimentos antissemitas já existentes na população alemã. Os judeus foram usados como bode expiatório, sendo acusados de minar a nação, o que permitiu a ascensão de Hitler ao poder e a subsequente perseguição antissemita. Para entender o contexto disso, é importante considerar as quantias de reparações exigidas. A Alemanha devia um total de 132 bilhões de marcos em ouro, dos quais havia pago 50 bilhões até 31, com uma parte da dívida sendo posteriormente perdoada no Acordo de 1953, que totalizou 16 bilhões de marcos. Outro aspecto crucial a compreender é que muitos banqueiros e empresários judeus alemães prominentes não apoiaram o Tratado de Versalhes, mas foram falsamente acusados de pressionar por seu sucesso. Apesar de sua oposição, eles foram considerados traidores e retratados como aproveitadores do sofrimento do país. Isso só reforçou a convicção de Hitler de que os judeus eram responsáveis pela situação difícil da Alemanha. A depressão econômica que se seguiu à Primeira Guerra Mundial também desempenhou um papel crucial na ascensão de Hitler. Com a inflação descontrolada, o desemprego e a empobreza aumentaram, tornando a ideologia e a retórica extremistas de Hitler mais atrativas. Ele encontrou conveniência em focalizar um inimigo comum, que eram os judeus, para unir as massas em torno de sua causa. Os protocolos dos sábios de Sião exerceram uma influência substancial nas perspectivas de Adolf Hitler em relação aos judeus. Esse documento fraudulento, que supostamente delineava um plano fictício criado pelos líderes judeus para conquistar o mundo por meio de uma manipulação e engano, teve origem na Rússia cesarista, onde acredita-se amplamente ter sido forjado pela polícia secreta como uma tática para desacreditar o movimento revolucionário. Uma das razões pelas quais Hitler ficou tão cativado pelos protocolos foi a sua exposição a eles durante os seus anos em Viena. Nessa época, Viena era um caldeirão de diversas ideologias, e muitos indivíduos propagavam ideias antissemitas. Além disso, a associação de Hitler com membros do Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo que abertamente apoiava crianças antissemitas, reforçou ainda mais a sua visão sobre os judeus. É crucial destacar que vários fatores-chave contribuíram para a popularidade dos protocolos na Alemanha nazista, incluindo a sua publicação em jornais e livros alemães, o que facilitou a disseminação do seu conteúdo para um público mais amplo. Além disso, o endosso dos protocolos por figuras proeminentes, como o político Dietrich Eckhart, um dos primeiros e influentes mentores de Hitler, contribuiu para a sua aceitação. O temor do comunismo e a crença de que os judeus eram responsáveis pela Revolução Bolchevique também reforçaram o apelo dos protocolos, visto que aparentemente confirmavam suspeitas pró-existentes. No entanto, muitas pessoas reconheceram as falsificações apresentadas nos protocolos. Diversas análises e investigações revelaram a fraude por trás desse documento, com importantes jornais como o The Times e o New York World publicando artigos desmascarando essas alegações falsas. Apesar dessa evidência, Hitler escolheu abraçar a conspiração e utilizar ela como meio de angariar apoio para a sua causa. No cerne das crenças de Adolf Hitler estava a sua ideologia racial, que enfatizava a alegada superioridade da raça ariana e considerava a preservação dessa raça superior como fundamental para o destino da Alemanha e do mundo. Nessa exploração, examinaremos os principais conceitos da ideologia racial de Hitler e como ela alimentou o seu ódio pelos judeus. Um elemento central da ideologia racial de Hitler era a noção de pureza racial. Segundo essa ideia, aqueles com uma linhagem estritamente ariana eram considerados moral e biologicamente superiores aos que não compartilhavam essa herança. É importante notar que a definição de ariano de Hitler não se limitava apenas aos alemães, mas também se estendia a outros grupos europeus com características físicas semelhantes. A pureza racial exigia a separação da raça ariana de outras que Hitler considerava inferiores, incluindo os judeus, que ele via não apenas como um grupo étnico, mas também como uma raça indesejável. Para Hitler, os judeus representavam a ameaça suprema à raça ariana, alimentando um profundo ódio por eles. Ele também os acusava de serem responsáveis por problemas sociais e os culpava por manipular os sistemas financeiros, a mídia e a política em detrimento dos arianos. Além disso, ele via os judeus como a principal força por trás do marxismo e do comunismo, ideologia que ele mesmo desprezava. Essas crenças infundadas contribuíram para a construção de uma narrativa abrangente que retratava os judeus como um inimigo sinistro e poderoso. A ideologia racial de Hitler também promovia o movimento eugênico, que buscava ativamente a eliminação de raças e indivíduos indesejáveis da população. O seu apoio a esse movimento levou à implementação de políticas raciais, como a esterilização forçada e a eutanásia. Essas políticas atingiram desproporcionalmente os judeus, bem como pessoas com deficiência, ciganos e outros grupos minoritários. Os fatores econômicos desempenharam um papel significativo na motivação de Hitler em relação aos judeus. Durante o início do século XX, a Alemanha enfrentou sérios desafios econômicos que foram agravados pelas consequências da Primeira Guerra Mundial e pela Grande Depressão. Os judeus na Alemanha ocupavam posições de destaque em várias indústrias, o que contribuiu para a percepção de que eles controlavam a economia, gerando ressentimento entre os não-judeus alemães. Algumas áreas-chave em que os judeus exerciam influência incluíam o seguinte. Muitos bancos proeminentes eram de propriedade ou eram gerenciados por judeus. Lojas de departamento pertencente aos judeus, como a Amantees e Nathan Israel, competiam com empresas menores não judaicas. Os judeus tiveram influências na crescente indústria cinematográfica e possuíam jornais importantes, como o Berliner Tardblatt. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas áreas de influência, a porcentagem geral de empresas controladas por judeus e a sua influência nessas indústrias ainda era relativamente baixa. Por exemplo, em 1928, empresários judeus representavam apenas 0,6% dos empregadores na Alemanha. Com a chegada da Grande Depressão em 1929, a economia alemã sofreu graves impactos. Milhões de pessoas perderam seus empregos e o país enfrentou uma inflação desenfreada. Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães viram uma oportunidade de explorar a crise econômica e a hostilidade em relação aos judeus como um meio de conquistar o poder. Esse partido propagou a ideia de que os judeus eram os responsáveis pelos problemas econômicos do país, promovendo a falsa alegação de que haviam conspirado para minar a economia alemã em busca de lucro de guerra. Além disso, afirmavam que banqueiros e financistas judeus manipulavam os mercados globais em detrimento dos alemães não judeus. Essas afirmações enganosas encontraram eco em muitos alemães que buscaram um bode expiatório para suas dificuldades financeiras. O surgimento do Partido Nazista, inicialmente denominado Partido dos Trabalhadores Alemães, remonta a 1919, quando Adolf Hitler se tornou um membro. Rapidamente, ele ascendeu na hierarquia do partido e, em 1921, assumiu a liderança, transformando ele no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado como Partido Nazista. Vários fatores contribuíram para o crescimento desse partido. O primeiro eram os desafios econômicos alemães. A Grande Depressão impactou severamente a Alemanha, levando muitos alemães a buscar soluções em partidos políticos extremistas. Em segundo lugar, o ressentimento em relação ao Tratado de Versalhes. O tratado pós Primeira Guerra Mundial foi amplamente considerado injusto por muitos alemães, alimentando o apoio aos nazistas que exploraram esse sentimento. Em terceiro, as habilidades oratórias de Hitler. Os discursos fervorosos de Hitler atraíram multidões significativas, consolidando o apoio ao partido e a sua causa. Em 1932, o Partido Nazista se tornou a maior facção no hashtag, que era o Parlamento Alemão. E no ano seguinte, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, inaugurando a Era Nazista no país. O desenvolvimento do Partido Nazista pode ser dividido em três fases. O primeiro foi a formação e crescimento inicial, que foi entre 1919 até 1923. Nesse período, Hitler ingressou no partido, assumiu sua liderança e tentou assumir o poder no porto da cervejaria, que foi um fracasso. Em segundo lugar, a expansão estratégica, que ocorreu entre 1924 até 1932. Após o fracasso do golpe mencionado anteriormente, Hitler reestruturou o partido, focando em atrair novos membros e obtendo vitórias eleitorais significativas. E por último, o período de consolidação do poder, que foi entre 1933 e 1934. Com Hitler como chanceler, ele rapidamente desmantelou a República de Weimar e estabeleceu um regime totalitário. Isso culminou na noite das facas longas e na ascensão de Hitler ao controle absoluto. Durante esse período específico, o ódio dos nazistas aos judeus se intensificou. O partido propagou consistentemente a propaganda anti-judaica, culpando os judeus por uma série de problemas, desde a Grande Depressão até o apoio aos bolcheviques na Rússia. Os nazistas promoveram a ideia de uma raça ariana superior e alegaram que os judeus eram inferiores, defendendo a pureza racial. Os nazistas também incorporaram ideias de diversos grupos antissemitas, incluindo os Protocolos dos Sábios de Sião, que foi um documento forjado que supostamente descrevia planos judaicos para a dominação global. Após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista em março de 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, conhecida como Anschluss, a intensificação do ódio de Adolf Hitler pelos judeus levou a políticas antissemitas mais agressivas. O regime nazista implementou uma série de medidas com o objetivo de marginalizar e perseguir a população judaica. Uma das políticas mais marcantes foi o confisco de propriedades pertencentes a judeus, incluindo empresas, casas e outros bens, que foram tomados à força pelos nazistas. Além disso, os judeus eram forçados a viver em áreas segregadas, como guetos ou distritos superlotados, que eram separados das populações não-judias. Eles também foram submetidos a trabalho forçado em campos de trabalho, com condições desumanas e salários insignificantes. No entanto, o ápice desse ódio antissemita foi o Holocausto, um genocídio em massa que resultou na morte de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso representou a culminação horrível das políticas antissemitas de Hitler. Eles exploraram sentimentos antissemitas já existentes na sociedade austríaca e os exacerbaram após o Anschluss. Eles justificaram essas políticas, alegando que os judeus eram responsáveis pelas crises políticas e econômicas da Áustria. Como resultado, os judeus austríacos enfrentaram crescentes restrições em suas vidas diárias, incluindo limitações de emprego, segregação educacional e registro obrigatório. As infames leis de Nuremberg, originalmente introduzidas na Alemanha em 1935, foram estendidas à Áustria após o Anschluss. Essas leis privaram os judeus da sua cidadania, proibiram casamentos entre judeus e não-judeus e definiram um judeu como qualquer pessoa com três ou dois avós judeus e praticando o judaísmo. Essas leis adicionais isolaram e marginalizaram ainda mais a população judaica. As políticas antissemitas evoluíram ao longo dos anos, tornando-se ainda mais intensas à medida que a guerra avançava. No entanto, as origens do ódio de Hitler pelos judeus são objetos de debate entre os historiadores. Algumas teorias apontam para suas experiências durante a Primeira Guerra Mundial, onde ele acreditava que os judeus faziam parte de uma conspiração global que prejudicava o esforço de guerra alemão. Outros veem as raízes do antissemitismo na República de Weimar do pós-guerra e o seu impacto nas dificuldades sociais e econômicas da Alemanha. O ódio implacável de Adolf Hitler pelos judeus desencadeou uma série de consequências devastadoras que tiveram um impacto duradouro na história humana. Esse ódio profundamente arraigado e preconceituoso culminou no Holocausto, que foi um dos eventos mais sombrios da Segunda Guerra, resultando na morte de 6 milhões de pessoas. O Holocausto deixou uma cicatriz indelével na consciência global e tem sido objeto de análise constante para entender as origens desse ódio. Vários fatores contribuíram para o antissemitismo virulento de Hitler. E se formos deixá-los de forma resumida, temos o seguinte. Experiências pessoais traumáticas em sua infância que alimentaram seu rancor e ressentimento em relação aos judeus, influência de literatura e escritos antissemitas que exacerbaram seu preconceito e reforçaram estereótipos negativos, oportunismo político ao explorar o antissemitismo existente na sociedade para consolidar o seu poder e promover a sua visão distorcida do mundo e, por último, crenças ideológicas fundamentais na eugenia e na teorização racial que sustentavam sua busca por uma nação ariana racialmente pura e superior. As consequências práticas do ódio de Hitler são amplas e perduram até os dias atuais. De forma resumida, novamente, podemos elencar quatro. A perda avassaladora de vidas, cultura e famílias judaicas durante o holocausto, um trauma coletivo que afetou profundamente os sobreviventes do holocausto e suas gerações seguintes, mudanças significativas na política global após a Segunda Guerra Mundial, incluindo a criação das Nações Unidas e a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, por fim, o estabelecimento do Estado de Israel como uma resposta à necessidade de uma pátria judaica e ao conflito em curso entre israelenses e palestinos. Refletir sobre a profundidade do ódio de Hitler é essencial para lembrar as terríveis atrocidades cometidas em nome da intolerância e da discriminação. Serve também como um apelo à autoreflexão constante e um alerta contra os perigos de permitir que o ódio e o preconceito dominem a razão e a empatia. Através da aprendizagem com a história, podemos aspirar a construir um mundo que valorize a tolerância e o respeito por todos, independentemente da sua raça, religião ou origem étnica. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Caso você queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, eu vou deixar o Pix na tela. Qualquer valor é extremamente apreciado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.